Música Linhares anuncia desmanche da sua equipe e sonha em reconquistar pontos que perdeu no campeonato capixaba deste ano. O time está entre liberar jogadores, continuar com o elenco e planejar o segundo semestre. O caso do jogador Regilson continua. O último jogo do Linhares pelo campeonato capixaba ocorreu no sábado passado contra o São Mateus. Agora a presidência do clube do Linhares está lutando na justiça para tentar garantir os seis pontos que lhe foram retirados por ter colocado o jogador Regilson em campo, já que ele antes pertencia ao São Mateus. Linhares teve o primeiro julgamento, perdemos os seis pontos e a partir daí a gente ficou a cabeça mais fria, a gente viu que existe uma brecha para a gente tentar recuperar esses pontos. Mesmo sabendo que o Linhares errou, mas não teve culpa do erro. A federação também foi culpada. Então, nós vamos tentar até amanhã, vou à federação hoje, até amanhã na quarta-feira, vamos tentar reabrir o processo, tentar recuperar esses seis pontos. Caso a gente recupere, logicamente, o campeonato será parado, o Linhares entrará na vaga do Jaguaré e vamos tentar buscar o próximo título. A polêmica surgiu quando a Federação de Futebol retirou seis pontos do Linhares pelo jogador estar em regular, por ele ter sido escalado em três oportunidades pelo seu ex-clube, o São Mateus. Neste caso, o regulamento impedia a transferência para o Linhares. O curioso é que o BID, boletim interno da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, liberava o jogador para atuar pelo Linhares. Toda vez que você dá entrada de um atleta na federação, no outro dia, no mesmo dia, eles inscrevem o atleta no BID do clube. Cada clube tem seu BID particular. E independente se ele está apto a jogar ou não. Então, ele foi registrado sim. Então, caberia a federação nos orientar, mas no regulamento fala que o atleta poderia jogar só até três partidas. Ele jogou quatro. Enfim, então, se a federação nos orienta, que ele teria nas súmulas, acompanhando a súmula, que os regiores teriam jogado as quatro partidas, que é obrigação da federação nos avisar também, não teria nada disso acontecido. Mas, como você disse, a CBF realmente liberou o atleta, mas a federação não nos orientou exatamente como deveríamos fazer. Como mesmo informou o presidente do Linhares, tudo vai depender da decisão do TJD. Mas, se caso o Linhares não conseguir recuperar os seis pontos no campeonato capixaba, os jogadores ficarão 45 dias parados. Assim, os treinos aqui no centro de treinamento do clube só irão recomeçar a partir do mês de junho, já avisando a Copa Espírito Santo, que começa em agosto. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, que pode sair nesta próxima quarta-feira, pode influenciar também na situação dos jogadores e do técnico do Linhares daqui para frente, já que o contrato da equipe vence no término do capixabão. Bem, nosso contrato seria até o término do campeonato, né? E quando nós jogamos o último partido com o senhor Matheus, sábado passado, e se encerra o contrato dele. Agora, vamos depender também dos seis pontos que vamos recorrer, né? Nessa semana. Caso a gente reconquisse os pontos, sim, ele retornará pelo belo trabalho que ele fez frente à equipe do Linhares.